O pessoal já tá chegando? Não, só vou dar um salve na mulher, já tô indo já. Demorou, me espera aí então, hein? Me espera aí então, hein? Mozão, então a gente joga bola com os amigos e, ó, hoje é o grande dia, hein? Hoje é o grande dia. Eu tenho a cerveja, não me espera não. Não me espera não que nós... Sério, amor? Ai, que pena, mozão. Eu tô pensando em fazer alguma coisa assim, nós dois. Eu tô numa vontade. Ah, mas tudo bem, vai lá se divertir com seus amigos e pode deixar que eu chamo alguém aqui pra me ajudar com isso, tá bom? Quê? Não, como assim? Como você vai chamar alguém? Eu não tô entendendo. Não, mozão, relaxa. Só vou descansar mais um pouquinho aqui. Daqui a pouco eu ligo pra galera, tá? Como assim você vai chamar alguém? Ah, amor, eu na verdade eu queria ficar só nós dois, né? Mas, longe de mim, queria atrapalhar seu rolê, seus amigos. Então, o que eu faço? Eu vou descansar um pouquinho mais tarde. Eu chamo uma galera pra fazer uma social aqui. Eu só não queria ficar sozinha. Aí eu posso chamar o Hugão, o Perezão, o Naldão, o Preto. Os meninos, né? Pra gente fazer uma social aqui. Ó, vai lá, se diverte, faz gol pensando em mim, tá bom? Cada gol que fizer, pensa em mim, tá? Que, ó, só vou descansar um pouquinho. Daqui a pouco eu ligo pra galera, tá? Te amo, amor. Peraí, quer dizer então que se eu for por futebol, ela vai trazer uma galera pra fazer um social aqui em casa? Ah, o que ela tá querendo dizer com isso, hein? Como assim? Só vai vir homem, só homem. Não citou mulher nenhuma, só homem. Ah, o que ela quer dizer? Ah, o que ela quer dizer?